Eu só estou interessado em descobrir a pura verdade por trás do ninjutsu. O que você tá tramando? O que quer em troca? Sasuke Uchiha. O Sasuke é necessário apenas pra parte da minha pesquisa. Esse é o recusar. Jutsu de Invocação. Reanimação. Esse... esse é... Certamente você não achou que eu vim despreparado pra uma reunião com você. Por que você? Onde você conseguiu isso? Ah, eu tenho os meus meios. Viu? Você não pode me recusar. Mas não se preocupe, eu não contei sobre isso pra mais ninguém. Por acaso falei alguma coisa engraçada? Brigar com você agora só ia diminuir a minha força de batalha. Eu nunca teria imaginado que você se tornaria um receptáculo tão formidável. Você é muito esperto. Você veio aqui na oportunidade perfeita. E qual é a sua resposta? Muito bem. Vamos unir forças. Você compreende rápido. Mas eu só vou entregar o Sasuke depois que vocês dois tiverem completado seus papéis na guerra. Eu vou reformular a minha estratégia depois de confirmar a sua força de batalha. Até lá, você não vai nem vê-lo. Como o esperado do Madara, seu receptáculo é único. E você é insolente. Venha comigo. Curiosidades da cena. E olha só como a coisa mudou de figura. Até então, esse mascarado estava se denominando como Madara e se achando o cara da parada. Mas, pelo visto, Kabutinho tinha uma carta na manga. Contudo, quem seria essa pessoa que Kabuto mostrou para Tobi que o deixou tão espantado? De fato, deve ser alguém muito poderoso. E eu sei que quem acompanha o anime legendado sabe quem é esse defunto. Contudo, para eu não acabar dando spoiler para a galera que ainda não chegou nessa parte, eu irei falar um pouco apenas dos poderes de Kabuto e porque ele assumiu essa aparência. Então, se liga aí. Pouco depois de Sasuke absorveu Orochimaru, Kabuto pegou as células e tecidos a partir dos restos da verdadeira forma de Orochimaru. E assim, ele as implantou em seu corpo. Embora ele estivesse resistindo a sua influência, as células e os tecidos estavam começando a tomar conta do seu corpo lentamente, se espalhando por quase todo o seu lado esquerdo, fazendo com que as áreas afetadas passassem a ficar com uma cor branca, se tornando também escamosas e com o seu olho esquerdo ficando com a marcação roxa do olho de Orochimaru, além de uma pupila serpentina. Com o tempo, ele acaba dominando as células de Orochimaru em seu corpo, o que lhe dá a habilidade de controlar esse poder, chegando a mudar de forma para se tornar praticamente uma cobra completa. E por fim, eu também gostaria de mencionar que Kabuto é um dos poucos personagens de Naruto que obteve o modo Senhin. Portanto, agora me diz aí, se caso houvesse realmente uma batalha entre eles dois, quem venceria essa luta? Kabuto ou Tobi? Deixa aí nos comentários a sua opinião e se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like.